Lência de Londrina chegou em Apucarana, Odontologia Peixoto, Rua Najib Idaia, novecentos e quatorze, próximo a Costela e Cia. Agende sua avaliação pelo fone, trinta, quarenta e oito, vinte e seis, vinte e seis. Odontologia Peixoto, valorizando momentos felizes. Neste domingo tem almoço rural no Kawaii Ventos, com feijoada, costela na brasa e mais vinte deliciosos pratos da culinária da fazenda. Tem espaço kids para a garotada? O Kawaii Ventos fica na Avenida Ayrton Sena da Silva, do Torno Norte, Apucarana. Valor quarenta e nove e noventa individual. Crianças até cinco anos não pagam e de seis a dez anos pagam meia. Faça sua reserva de mesas nos fones nove 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 meia oito quarenta e dois trinta ou nove 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 sete quatro vinte e seis trinta e dois. Uma parceria Kawaii Ventos e Bife Tradição. Você arrasou na decoração, hein? Gostou? Ah, o segredo está nos tecidos. Já conhece a loja da Paranatex? Ainda não, me conta. Na Paranatex tem tecido pra tudo, decoração, confecção e até tapeçaria. As cores são lindas e tem cada estampa apaixonante. Adorei! Vamos deixar o cafezinho pra depois, amiga. Quero ir nessa loja agora. Vamos tomar o café lá mesmo, enquanto você escolhe os seus tecidos. Paranatex Apucarana. Rua Tamandaré, número quatro quatro quatro, barra funda. Telefone três quatro dois dois setenta e dois noventa. Olá, sou André Romagnoli, médico veterinário, pai, esposo, cristão e com seu apoio, futuro prefeito de Apucarana. Em dois mil e dezoito, a população apucaranense deixou claro o rumo que quer seguir. E venho representar essa Apucarana. Direita da família, da honestidade, que vê no crescimento econômico o caminho para a prosperidade de todos. Nosso município só tem a ganhar com a administração aliada às esferas federal e estadual. Então, vote dez. Vote André Romagnoli. Agora, Boa Noite Cidade. Um resumo das principais notícias do dia. São sete horas, oito minutos, o Boa Noite Cidade está no ar. Edição desta quinta-feira, cinco de novembro de dois mil e vinte, vinte e quatro graus neste momento na Cidade Alta. Boa noite pra você que nos acompanha pelo rádio ou pela internet com a nossa tradicional live aqui pelo Facebook. Deixa seu recado aqui, registra a sua audiência, conta aí de qual local, bairro, cidade, estado você está nos acompanhando. E o WhatsApp aqui também à disposição, nove nove um zero oito trinta e três quinze. Bom, quinta-feira, noite quente, gostosa. A gente estava dando uma espiada aqui no começo da live na Praça Rui Barbosa. Vamos voltar aqui, vamos voltar a essa imagem legal pra gente dar essa espiada porque tá tendo a Feirinha da Lua. Olha que legal, a gente vê as barraquinhas montadas ali com distanciamento, várias regras, né, pra tomar todos os cuidados aí contra a Covid. E a Feira da Lua está acontecendo até as dez horas da noite. É uma opção bacana pra noite da sua quinta-feira. Vamos prestigiar esse pessoal que compõe a feirinha que acontece aqui em Apucarana às quintas-feiras e que voltou recentemente depois de vários meses sem acontecer, né, por conta da pandemia. Agora, sete horas nove minutos, o Boa Noite Cidade está no ar e nós começamos falando sobre esporte. Agora, momento Pro Esporte noventa e oito FM. Neste final de semana, a bola rola pelas quartas de final da série bronze do Campeonato Paranaense de Futsal. E nós sabemos que a Cidade Alto está muito bem representada pelas suas duas equipes. Locomotiva e Apucarana Futsal estão invictas até aqui na competição. E hoje eu vou falar sobre a Locomotiva que entra em quadra neste sábado e você fica sabendo de tudo a partir de agora no Momento Pro Esporte. A Locomotiva Futsal recebe neste sábado a forte equipe de Fazenda Rio Grande pela primeira rodada das quartas de final da série bronze. E para isso, vai precisar contar com o seu goleirão Wesley, que conversou com a Pro Esporte e falou sobre a concentração que o time apucaranaense precisa ter para passar de fase. Vamos ouvir o que ele diz. A expectativa do jogo é das melhores, mas não devemos nos acomodar, pois sabemos que iremos enfrentar uma equipe qualificada, uma equipe com jogadores experientes, absorver tudo o que o professor passar aí para que possamos pôr em prática o jogo. O primeiro jogo da decisão é em casa. Devemos fazer o possível para sair com resultado positivo, conseguir a vitória. E fora de casa, vamos tentar buscar um empate para que conseguimos a classificação para a semifinal. E o Apucarana Futsal, hein? Será que entra em quadro neste final de semana? Bom, eu vou deixar isso para o Rodrigo Carvalho no próximo goletim, e é claro que nós vamos manter você muito bem informado sobre a rodada das quartas de final da série bronze. Um ótimo final de semana para todo mundo. Até a próxima! Amanhã tem mais Momento Pro Esporte noventa e oito FM. Boa noite, cidade. E a cotação de mercado. Sete horas, onze minutos. Bom, cotação de mercado, mercado financeiro bastante movimentado e influenciado pelas eleições dos Estados Unidos. O dólar termina o dia em baixa de um ponto noventa e um por cento, cotado a cinco e cinquenta e quatro. Euro baixa de um ponto vinte e um por cento, cotado a seis e cinquenta e seis. E o Ibovespa em forte e alta, dois ponto noventa e cinco por cento, operando a cem mil setecentos e cinquenta e um pontos. Boa noite, cidade. Um resumo das principais notícias do dia. Vamos lá, sete e doze, comentar alguns dos principais assuntos desta quinta-feira. A Polícia Civil deflagrou hoje a Operação quatrocentos e quatro, fase dois, com o objetivo de reprimir crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Polícia Civil de dez estados atua na operação. Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, aqui no Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, em Santa Catarina e São Paulo. A Justiça determinou o cumprimento de vinte e cinco mandados de busca e apreensão, bloqueio ou suspensão de duzentos e cinquenta e dois sites e sessenta e cinco aplicativos de streaming ilegal de conteúdo, desindexação de conteúdo em mecanismos de busca e remoção de perfis e páginas em redes sociais. Tudo isso aconteceu por conta da determinação da Justiça. Segundo o ministro da Justiça, a ação integrada no combate à pirataria online foi deflagrada com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido no Brasil. Então teve envolvimento internacional aí também. Um monte de sites e aplicativos que saíram do ar por conta desse trabalho, né? Dessa pirataria que acontece. Agora sete horas treze minutos e a Polícia Rodoviária Federal investiga o acidente que resultou na morte do estudante universitário Lucas Matheus de Souza Nascimento. De vinte e dois anos, o jovem estava internado no Hospital da Providência desde o último dia primeiro em Apucarana. Morreu na manhã desta quinta-feira. Lucas foi socorrido na noite de domingo após se envolver em um acidente de moto na Avenida Minas Gerais, área urbana da BR-376, próxima ao estádio Olímpio Barreto. A moto que ele estava foi atingida por outro motociclista. O estudante cursava o terceiro ano do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Segundo a família, o jovem tinha sido recentemente aprovado no concurso da Polícia Militar de São Paulo. O corpo dele foi sepultado em clima de consternação na tarde desta quinta-feira. Sete e quatorze, ao menos cinco países, Estados Unidos, Polônia, República Tcheca, Ucrânia e Rússia registraram nos últimos dois dias recordes de novos casos de covid-dezenove. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, foram registradas mais de cem mil novas infecções em vinte e quatro horas. Vindo aqui para a nossa região, em Arapongas, a Secretaria Municipal de Saúde informou hoje cinco novos casos de covid. Agora, o município chega a quatro mil seiscentos e quarenta e quatro casos, com quatro mil trezentas e trinta pessoas curadas da doença. Aqui em Apucarana, a Autarquia Municipal de Saúde divulgou hoje o registro de dois novos casos de covid-dezenove na cidade, um homem de trinta e sete anos e uma mulher de vinte e seis anos. Agora, Apucarana tem mil seiscentos e cinquenta e sete casos confirmados da doença e mil quinhentos e trinta e sete pacientes já estão curados. O presidente Jair Bolsonaro estará aqui no Paraná amanhã para participar da inauguração de uma pequena central hidrelétrica em Renascença, na região sudoeste aqui do estado, que fica a cerca de quatrocentos e setenta quilômetros de Curitiba. A expectativa é de que sejam anunciados outros investimentos no estado, entre eles a ampliação da estrada boiadeira em um trecho de quarenta e sete quilômetros. A rodovia deve integrar a futura rota bioceânica que ligará o Atlântico ao Pacífico. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, também participará da solenidade, assim como o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, o general Joaquim Silva e Luna. A comitiva presidencial ainda é composta pelo ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Olha essa, um robô vai ajudar a polícia científica do Paraná a elucidar aproximadamente dois mil casos de estupros ocorridos no estado que ainda não foram solucionados. A nova tecnologia faz parte da plataforma de automatização Starlet ID, que acelera a extração de amostras dos materiais genéticos relacionados aos crimes, otimizando o tempo na obtenção de perfis genéticos dos possíveis autores. Além do Paraná, apenas outros cinco estados do país contam com o robô para elucidar casos de estupro. Bacana, né? A polícia científica que tem um do Paraná vai usar robô para elucidar casos de estupro. Sete horas e dezessete minutos, já estamos falando aqui do estado do Paraná. O governador Ratinho Júnior assinou o decreto que define regras para eventos abertos ao público no Paraná, como cinema, teatro e festas. As novas regras que determinam capacidade máxima de cinquenta por cento nos ambientes, uso obrigatório de máscara e distância mínima de um metro e meio entre as pessoas, não valem para eventos com público de massa, como shows e partidas de futebol. O decreto assinado pelo governador altera um decreto assinado em março no início da pandemia. As novas regras também permitem algumas atividades curriculares na rede básica de educação, que oferta um ensino profissionalizante e de estágios obrigatórios das instituições de ensino superior da rede estadual. As aulas presenciais nas escolas públicas e privadas seguem suspensas. Em outubro, o governador afirmou que se os números permitissem, as aulas na rede estadual poderiam voltar na segunda quinzena de novembro. Apesar da flexibilização, o secretário estadual de saúde, Beto Preto, apela para que a população não descuide das medidas de prevenção da covid-dezenove. Sete e dezoito, a Corregedoria Geral do Tribunal Superior, em Brasília, apura como Paulo Cupertino Matias, conseguiu tirar um título de eleitor com o nome falso de Manuel Machado da Silva, em Mato Grosso do Sul, cinco dias após matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em São Paulo. O crime foi cometido em nove de junho de dois mil e dezenove e o documento foi feito em catorze de junho. A gente sempre tem comentado aqui sobre esse assunto e desde então, desde que aconteceu o crime, o empresário está foragido da justiça e é procurado pela polícia pelo assassinato da família de Miguel. Paulo atirou treze vezes nas vítimas porque não aceitava o namoro da filha Isabela com o artista. Ela tinha dezoito anos na época. Rafael estava com vinte e dois anos, seu pai cinquenta e dois e a mãe cinquenta anos. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram. O crime foi gravado por câmeras de segurança e as imagens também mostraram a fuga do assassino. Atualmente, Paulo está na lista dos criminosos mais procurados da Polícia Civil de São Paulo. Conseguiu fazer documento falso aqui no Paraná, tirar outro documento lá, aqui e foi se escapando. É bem esperto, né? Paulo Cupertino aí espertão, mas continua foragido da polícia, mas não fica por muito tempo. Pode ficar por um tempo, mas uma hora vai ser pego. Sete e dezenove, olha, o Amapá chegou nesta quinta-feira ao terceiro dia de apagão, com falta de energia em treze dos dezesseis municípios do estado. O problema afetou serviços básicos, como saúde e comunicação, também comércios, telecomunicações e bancos. Até a última atualização do texto que eu tenho aqui, não havia previsão para o restabelecimento. A falha vem afetando o funcionamento das redes de telefonia fixa, móvel e de internet, que funcionam de maneira limitada. Hospitais passaram a depender de geradores. A companhia de eletricidade do Amapá informou que um problema na linha de transmissão do sistema interligado nacional causou a interrupção do fornecimento de energia no estado e que o operador nacional do sistema elétrico investiga as causas do problema. A partir da noite de terça-feira, o Amapá foi afetado durante horas por uma chuva intensa com muitos raios. O Centro Integrado de Operações em Defesa Civil informou que recebeu registros de duas pessoas atingidas pelas descargas elétricas. Então, nesta quinta-feira, o Amapá entrou aí no terceiro dia de apagão quase, né, em todas as cidades do estado. Sete horas e vinte e um minutos, técnicos do Ministério da Saúde investigam, nesta quinta-feira, se a rede da pasta sofreu um ataque cibernético. Servidores foram orientados a nem sequer acessar o sistema da saúde por meio de seus computadores pessoais em casa. Segundo fontes da pasta, por volta das nove e meia da manhã, a rede do Ministério foi desativada. Não é possível abrir o e-mail funcional, por exemplo. Servidores dizem que um hacker invadiu o sistema durante a madrugada. A versão não é confirmada pelo Ministério da Saúde. A pasta diz apenas que investiga inconsistência no sistema e que não há prazo para o retorno da rede. Vamos ver, né, um ataque hacker também afetou os sistemas do Superior Tribunal de Justiça ontem e impediu que milhares de decisões monocráticas fossem concluídas e publicadas. São sete horas vinte e dois minutos, ainda não temos definição das eleições dos Estados Unidos. Processo lento, né? Tem muitos memes, muitas brincadeiras e muitas críticas reais à lentidão do processo. E aí erra, e aí vai, conta o papelzinho e vem e vai. E isso aí pode ir longe, porque segundo o que a gente observa, né, dos pronunciamentos, das falas do Donald Trump, ele quer ir pra justiça, inclusive ele foi, a justiça acabou perdendo, né? A justiça negou dois pedidos do Trump pra suspender contagem em Michigan e na Geórgia. Ela, a campanha então dele sofreu essas duas derrotas judiciais hoje em Michigan. A juíza, uma juíza negou o pedido feito pela equipe do republicano pra tentar interromper a apuração que definirá o resultado das eleições. Mais de noventa e oito por cento dos votos já foram computados em Michigan, segundo cálculos da Associated Press. O Joe Biden aparece com cinquenta vírgula seis por cento, quase três pontos percentuais a mais do que Trump, que está com quarenta e sete vírgula oito por cento. E já é apontado como vencedor dos dezesseis delegados do Estado. Na Geórgia, um juiz também rejeitou o processo aberto pela campanha de Trump pra interromper a contagem de votos no Estado, onde a disputa é ainda mais acirrada. O Trump está apenas zero vírgula três pontos percentuais à frente de Biden. Então, a disputa acirradíssima, um processo longo, né? Que, obviamente, o mundo inteiro está de olho, atento, esperando pra ver se sai o resultado. E mesmo depois que sair, pode ser que a gente tenha que aguardar o aval da justiça americana. Bom, estaremos acompanhando o que a gente tem nesse momento, que a gente vem informando. Não tem nada de mudança. Joe Biden com duzentos e sessenta e quatro pontos, né? Com duzentos e sessenta e quatro votos de delegados, duzentos e sessenta e quatro. E Donald Trump com duzentos e quatorze. Faltam apenas seis delegados, seis votos pro Biden ser anunciado como o novo presidente dos Estados Unidos. Estaremos acompanhando por aqui. Aqui no Brasil, o primeiro indicado do presidente Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, assumiu hoje a cadeira de ministro da Corte. Nunes Marques, como será chamado no STF, substitui o ministro Celso de Mello, que se aposentou após trinta e um anos no STF. O tribunal é composto por onze ministros. A cerimônia foi rápida, durou quinze minutos e foi restrita em razão da pandemia do coronavírus. Compareceram o presidente da República, Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia e do Senado, Davi Alcolumbre. Entre os ministros do Supremo estavam presentes o Luiz Fux, presidente do tribunal, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, além do procurador-geral da República, Augusto Aras, e do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Nunes Marques foi conduzido ao plenário pelo ministro mais antigo presente à sessão, que é o Gilmar Mendes, e pelo mais recente, que é o Alexandre de Moraes. Em seguida, prestou o compromisso de posse como ministro do STF. 7h25 agora e a Mega Sena. Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega Sena que aconteceu ontem em São Paulo. O prêmio acumulou e agora será realizado no próximo sábado, dia 7, e pode pagar 27 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 1, 10, 17, 26, 30 e 53. 1, 10, 17, 26, 30 e 53. 7h25 agora. Você no Boa Noite Cidade. Você no Boa Noite Cidade. Deixa eu mandar boa noite pro Jefferson, tá acompanhando aqui, ofereceu um som pra vó. Obrigado Jefferson pela participação. O Gigante também tá acompanhando lá na Colônia Esperança. Obrigado Gigante. Um abraço, falou pra eu mandar um alô lá pra eles, Mineiro, Gigante, Vitória, Ju, estão lá no Palmares, em Arapongas, olha só. Um abraço pra todo o pessoal de Arapongas que estão sempre curtindo a 98. Luísa, boa noite. Vânia Figueiredo, boa noite Vânia. Rodrigo tá trabalhando pouco. Ouviu aí, Rodrigo Carvalho, é pra você, viu que a Vânia tá falando aqui. Tá aparecendo pouco aqui nos boletins do Momento Pro Esporte. Rosilene, tá ligada? Júnior Tavares, boa noite 98, melhor rádio do Paraná, tamo junto. Valeu Júnior, muito obrigado. O Alexandre Piva também lá, Arapongas, tá curtindo. Vânia, falou, estava com saudades do jornal. Ô Vânia, pois é, mas estamos juntos sempre, tá? Super beijo aí, uma ótima noite pra você. O Boa Noite Cristiano, sempre comentando, ele disse assim, as eleições dos Estados Unidos é assunto na rodinha de amigos aqui. Alguns queriam poder votar pelos Correios nas nossas eleições, outros preferiam que fosse qualquer dia pra votar. Já eu gosto do conceito de voto não obrigatório. Ótima noite, viu Cristiano? São vários temas aqui, não vou nem entrar em nenhum tema, porque são várias discussões bastante interessantes, né? É muito contestado, comentado, questionado essa questão dos votos pelos Correios, mas é uma opção muito interessante, ainda mais agora no momento da pandemia que a gente vive, né? Então, foi realmente bastante interessante. A questão do voto não obrigatório também é um assunto a se discutir, né? Muitas pessoas são a favor, acham que a gente entra mais num processo democrático quando você dá liberdade pras pessoas votarem, apesar que é importante o voto e aí você precisa incentivar também as pessoas a votarem, né? Mas bacana seu comentário, obrigado pela participação. Agora, sete e vinte e sete. Boa Noite Cidade. E a previsão do tempo. Vinte e quatro graus neste momento na Cidade Alta, vamos saber como fica a nossa sexta-feira na região sul do Brasil com as informações do Clima Tempo. A circulação dos ventos de um sistema de alta pressão atmosférica vai predominar sobre a região sul do país nesta sexta-feira. A previsão para todo o sul é de sol forte, ar seco e nenhuma chuva. Tem risco de geada na região serrana gaúcha e catarinense. No centro-oeste norte do Paraná, oeste de Santa Catarina e noroeste gaúcho, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. No centro-oeste do Rio Grande do Sul, são esperadas rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora. Ainda tem risco de ressaca na faixa entre Mostardas e Florianópolis. Nesta área, são esperadas ondas de até 2,5 metros de altura. A mínima prevista em Porto Alegre e Florianópolis é de 13 e a máxima é de 27 graus, mínima de 10 e máxima de 24 graus em Curitiba. Nos próximos dias, os maiores volumes de chuva vão se concentrar sobre o oeste e litoral sul gaúcho, leste de Santa Catarina, oeste e centro-leste do Paraná, onde os volumes devem variar entre 20 e 50 milímetros acumulados. Nas demais áreas do sul, os volumes não vão ultrapassar os 20 milímetros. Agora, às 7 horas e 29 minutos, pelo Facebook, a gente dá aquela espiada na Praça Rui Barbosa, pra gente ver, olha, tem uma certa movimentação ali, movimentação razoável, né, bacana, né, um público muito grande e exatamente por conta da pandemia, então tá tudo certo, todos, todo o pessoal ali das barracas da Feira da Lua tomando seus cuidados, com álcool em gel, máscara, distanciamento e temos que prestigiar mesmo, a gente dá essa espiada nessa movimentação, nessa linda noite de quinta-feira, aqui em Apucarana, às 19h30. Bom, a última atualização que nós temos aqui sobre as eleições dos Estados Unidos, Nevada e Geórgia podem definir o resultado da eleição dos Estados Unidos já nesta quinta-feira, pois é, diferença entre Trump e Biden caiu para 90 mil na Pensilvânia. Então, estamos acompanhando, pode ser que, até o final da noite de hoje, nós tenhamos a confirmação, o resultado das eleições dos Estados Unidos. Biden lidera em Nevada e, se ganhar lá, ele leva os seis delegados do Colégio Eleitoral que faltam para ele vencer a eleição. Para ganhar, Trump precisa vencer na Geórgia, na Carolina do Norte e na Pensilvânia, além de virar o resultado em Nevada. Estamos aguardando para ver o que acontece em Nevada. O cenário muda se o Trump virar no Arizona. Alguns veículos já projetam vitória de Biden lá, mas outros dizem que a disputa está em aberto. A apuração na Pensilvânia pode durar dias, mas liderança de Trump tem diminuído no Estado. E há manifestações acontecendo contra e a favor de Trump pelo país. Apoiadores armados, inclusive, protestaram no Arizona. Estaremos acompanhando qualquer novidade até o encerramento do meu horário às oito horas da noite. A gente já comenta por aqui, mas fique sempre acompanhando a programação da 98 para você ficar bem informado. Amanhã de manhã, claro, todas as informações do Bom Dia Cidade com o Cadu Freitas e o Anderson Santos. E fechamos então a edição de hoje do Boa Noite Cidade. Boa Noite Cidade na sequência tem música com a reta final do Happy Hour noventa e oito. E amanhã, Boa Noite Cidade de sexta-feira, aquele Boa Noite Cidade mais musical, com aquele clima da sexta-feira. E eu espero você às dezenove horas. Até lá. Boa Noite Cidade. De segunda a sexta, às sete da noite. Com um resumo das principais notícias do dia. Curta a noventa e oito web. Vinte e quatro horas de rock, pop e muito mais. Baixe o app ou acesse pelo site noventa e oito FM apucarana.com.br Fique ligado, porque já já tem mais música na noventa e oito.